O momento de escolher um varal de chão não precisa ser complicado. Então, com o objetivo de ajudar você a escolher o modelo ideal, nós do ComproAvaliou fizemos um guia com os 5 melhores varais de chão com diferentes funções para que você compre de maneira segura com um excelente custo-benefício. Mas antes de conhecer o nosso top 5, certifique-se de estar inscrito no canal e deixar o joinha, pois isso nos ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como esse toda semana para você. Em quinto lugar, nós temos a Amor Slim. Desejando comprar um varal de chão bom e barato? Então, dá uma olhadinha nesse aqui. Ocupando pouco espaço, o item é ideal para quem busca qualidade, contando com 6 varetas resistentes no centro e duas abas com 4 varetas em cada lado. Ele é super prático para montar e desmontar e guardar. Com sua estrutura em tubo de aço e acabamento em pintura Epox de alta qualidade que oferece resistência e durabilidade. Suas exclusivas peças em plástico coloridas são um diferencial que, além de trazer maior charme, ajudam a proteger contra corrosão. O utensílio é vendido entre R$ 98 a R$ 111, e o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Para ocupar o nosso quarto lugar, trouxemos a Sekalux Bari. Se você está em busca de um varal de chão para apartamento, essa é uma ótima opção. Pintado com tinta híbrida, Epox com poliéster e com acabamento em plástico, o produto, quando fechado, ocupa pouco espaço e é de fácil manuseio. Por ser compacto, ele é ideal para apartamentos e pequenas lavanderias, sendo a solução ideal para estender roupas em espaços menores. Com ele, você terá a disponibilidade de 8 varetas com capacidade para acomodar até 11 kg de roupas úmidas. O modelo é vendido entre R$ 187 a R$ 199. Em terceiro lugar, nós temos a Toanine. Mas se o que você deseja é um varal de chão vertical, esse é o mais indicado. Contando com prateleiras com regulagem de altura e base composta por 4 rodinhas com maior facilidade na mobilidade, este varal consegue suportar até 10 kg por cada prateleira. Cada prateleira possui 4 varas de aço galvanizado, e isso sem contar com duas abas laterais para pendurar mais de 10 cabines e barra de suporte para calçados. O varal é vendido entre R$ 279 a R$ 296, e o link seguro com menor preço está na descrição. Indo para o segundo lugar, nós temos a Varal Sul. Esse aqui é para quem procura por um varal de chão giratório. Desenvolvido para uma melhor circulação de ar entre as roupas, tornando a secagem mais eficiente e rápida, o modelo é feito de aço com pintura epóxi. Sendo resistente ao tempo e protegendo contra ferrugem e corrosão. Prático, o varal possibilita que você desarme com todas as roupas para reabri-lo em outro ambiente da casa, com uma montagem simples, abrindo como se fosse um guarda-chuva. Além disso, a espessura dos tubos é reforçada para maior durabilidade e sua alta resistência mecânica é duas vezes maior comparada com o alumínio. O utensílio é vendido entre R$ 291 a R$ 324. Para finalizar a nossa lista, em primeiro lugar nós temos a CK Lux. Agora, se o que você procura é por um bom varal de chão de alumínio, esse é o melhor da lista. Com capacidade para até 21 kg de roupas úmidas, ele é espaçoso e ao mesmo tempo compacto, economizando espaço, o que é ótimo para ambientes pequenos. E por ser feito em alumínio e com acabamento em plástico, ele não enferruja, conferindo maior durabilidade ao produto. O item é vendido entre R$ 295 a R$ 347, mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, quais desses varais de chão você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um varal de chão. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo, mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!